Olá, amigos do YouTube! Boa semana pra vocês mais um vídeo de Geometria da Chica Minha Namorada. Hoje a gente vai jogar aqui a sétima fase. Na verdade, ela vai jogar. Oi, pessoal! Bom, então coloca aí pra você jogar. Ela já tá com o iPhone na mão. E teve uns imprevistos, né? Que a gente não pôde gravar. Teve um final de semana que não deu. A gente tava também sem aplicativo. E agora voltou, né? Sim. Depois de quantas semanas? Você tá sumida do canal. Há três semanas já, quase, eu acho. Não, com o Geometria... Não... Sim, não. Que você não aparece no canal há três semanas já. Não, que você não aparece jogando Geometria. Sim. Falei você... Você falou você que não aparece no... Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. E aí, quanto que é o teu recorde aí? É aqui. Ah, você se ferra quando inverte ali, né? Não consigo, gente. Eu não consigo. Não tem jeito que faça essa merda no invertido. É, mas você sabia que eu já joguei a fase oito. Já postei pra galera no momento que esse vídeo for ao ar. E também tem o invertido na oito. Não sei se você sabe, tu lembra. Não. Tem invertido lá e acredita que eu me dei bem? Eu me virei? Fiz caca agora. É? É. Fala um pouquinho mais alto pro pessoal te ouvir, mas... Mania minha, desculpem. Eu só falo alto mesmo quando encarno o espírito italiano bravo mesmo. É, ó, menina italianinha brava aqui. Mas então, dica pra galera pra essa fase aí. Você que já tem seu recordezão top, hein? Record top é 31%, gente. Hã? É humilhação isso aqui. Mas então, eu tava te falando na fase oito. Eu consigo me virar até de boa? Vamos lá agora, você de novo aqui, né? E antes deu aqui uma propaganda. E o que aconteceu? Eu toquei no X, só que como sempre acontece... Não sei se é bug, 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 corta. Não, não vou cortar, vai. Corta, demônio! Ai, você falou zoado. É o que? Bug? Sei lá, meu dedo é zoado, gente. É, galera, não entendo que tem, às vezes, uns dedos aqui... Não sei, depende do dia, né? Tem dia que minha namorada vai... Não, é todo dia. Tá, mas como é que é agora que você tá jogando de boa? Não, é toda vez, quando eu vou clicar no X. Ah, é, minha namorada, às vezes, toca no X na propaganda e, ao invés de fechar, ele detecta como se você tivesse clicado na propaganda e vai lá direto pra App Store pra baixar o jogo, alguma coisa assim. É, de novo. E acontece, já aconteceu muitas vezes, né? Você tem raiva, às vezes, de propaganda por causa disso, né? Sim, eu odeio. Por causa que você toca no X e ele não vai o X. Mas, é, é que eu tô mais acostumado a ficar fechando propaganda, eu é de boa, você vê, né? É difícil errar. Por isso que eu gosto do Windows Phone, não tem essas putiças de propaganda em vídeo. É, mas aí não tem, não tem jogo, né? Como não tem jogo? Como não tem jogo, aí a loja lá. Caralho! Ah, sério que você não consegue? Daqui a pouco eu vou aí pra você. Você vai? É, se você conseguir pausar lá, eu continuo pra você. Tá bom, então. Tá? Chega até lá no... Ou eu vou, tipo, até... Ó, galera, eu vou ficar com o dedo aqui perto, já pra ficar tocando na tela a hora que ela chegar no invertido lá, sem brincadeira. Peraí. Agora só que falta, né? Você não vai conseguir chegar no invertido lá. É uma cuma da galera. Aí... Bom, galera, se vocês curtem minha namorada aparecendo aqui no canal, jogando, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Apoia bastante o canal se você puder fazer isso. Então clica ali no joinha que ajuda muito. Olha! Se possível, compartilhe o vídeo também, né? Pra compartilhar. Compartilhar? É, né? Não tem como compartilhar no Face, no Twitter, em todos os lugares? No Line? Aqui no Line ninguém usa Line, só nós dois. Não, aqui, né, no mercado asiático tem muito, né? Ah! Galera, nem sabe o que é Line. Line é um alternativo do WhatsApp, tá? Todo mundo usa o WhatsApp e eu e minha namorada, a gente não usa o WhatsApp, a gente é os diferentão, né? Os diferentão. Você é a única que tem a Taylor. Tem o quê? Ah! Ó, minha namorada tem a Taylor Swift. Ó, vocês se achando aí com o grupinho de WhatsApp, minha namorada tem a Taylor Swift no Line, morra! Line, morra! Ela manda a Line, né? É, manda a Line pra você, ó. É, e não é fake, viu, galera? Minha namorada, pô, hein? Altos contatos aí. Mas então, galera, confiram aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem as minhas redes sociais e tem o Instagram da minha namorada também, tá? Aqui embaixo tem o Instagram dela, ela tá sempre postando umas coisas anal, quando dá. Né? Quando o Windows Phone, quando o Lume, quer dizer, permite, né? É, o Lume é dado, tá zoado, mas quando ela consegue, ela posta algumas coisas. Então, acompanha o Instagram da minha namorada, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, não esquece mesmo. Confere aqui embaixo do vídeo e segue ela no Instagram, é muito importante vocês fazerem isso, sério. Façam isso, sigam ela lá. Ela tá louca que quer ganhar seguidor, né? O quê? Vai lá, vai. Vai. Puta que maria. Ah, ali invertia já ou não? Não. Ah, ali é o normal ainda, né? Não. Não, como é que é? Não, ali não é o jetpack invertido já? Não. Ali é o quê? É onde tu sempre morria, no vídeo. É? É. Ah, tá. Ah, e não se esqueçam também, se inscreva no canal, se você tá vendo esse vídeo aqui e talvez não conhecia o canal, não era inscrito. Se inscreve e olha a propaganda de volta. Bom, vai conseguir ou não vai conseguir chegar lá? Calma. Tá, só mais três tentativas. Já foi uma? Não. Ai, ai, ai. Olha a pressão. Duas? Não foi. Que isso? Não foi. Que isso? Não foi. Vai lá. Não. Vai? Se tu continuar falando... Ah, tu sabia que eu, a fase anterior, na fase anterior não, a oito, eu cheguei a mostrar pra galera eu fazendo o modo de praticar, porque eu tive que tentar mais de duzentas vezes. Aonde? Pra fazer cem por cento, a fase oito. Deixa eu lembrar, o que que tu fez? Aonde tu morria? Ah, lá no final que tinha um dia de... Ah, em tudo. Sempre eu passava um trechinho e eu ficava morrendo direto, porque aí eu tava no modo de praticar. Entendeu? Vai, caralho. Filho da puta. Vai. Eita. Aí eu morro aqui, né? Vai, vai. Já tô com o dedo aqui. Vai. Vai, 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 vai. Bater meu recordinho, vídeo. Ai, vai. Mas é teu recorde, já? Não, meu recorde. Ó, trinta e um por cento, graças a ela. Ah, não. Vai de novo. Agora vai de novo. Agora vamos se empenhar, nem que esse vídeo fique longo aqui. Porque não, sério, eu consigo chegar lá, mas fique preparado pra sumir. Recompensando agora. Recompensando, inventei uma palavra. É, recompensando... Não. Ai, como é que seria? Sei lá. Então, estamos compensando... É, compensando. O tempo que minha namorada ficou sumida aqui do canal, então com esse vídeo aqui, Recompensando... Só vai levar um século pra eu enviar pro YouTube, mas de boa, né? Então não esqueçam, mais uma vez, eu tô sendo chato, mas sério, apoia o vídeo com like e compartilha. Porque demora. É, minha internet é um saco pra eu enviar vídeo. Marcelo! Ah, não! Marcelo! Você falou Marcelo, achei que você tava falando Marcelo de eu ficar falando isso. Porra. Mas de boa, vai, vai. Vamos lá. Você me tá neninho? Tá, a gatinha tá aqui do lado, a gatinha da minha namorada. Gatinha da minha namorada, né? Parece que eu tô falando de você. Oi! Vai. Não. Vai. Não! Fica com o dedo. Nossa, fica com... Não! Fica com o dedo, nossa. Ai, galera, fiquem ligados aqui no canal que eu e minha namorada, que tamo com uma série nova, não tamo? Tamo. É? Lembra que jogo que nós estamos jogando? Colors... Eu ia falar. Colorswift, tu ia falar? Taylor Swift, já? Não, Colorswift, galera. A gente já gravou um vídeo, dei uma olhada lá e a gente vai gravar mais, né? Jogando os outros modos de jogo. Então, fiquem ligados que é outra série bem bacana, que a de Geometry Dash já tá chegando no fim, né? Tem pouquinhos vídeos aqui e já acaba, infelizmente. Foi bacana. E daí a gente acaba encerrando aqui, mas... Foi bonito, foi. Nossa, minha garganta falta. Meu Deus, zoou. Tá, não vai conseguir, né? Peraí, deixa eu... Deixa eu me empenhar. É que eu tô com o olho zoado. Vocês sabem que horas não... Acho que não sabem, né? Tá, já é meia-noite? Mas, gente, é meia-noite passado. Eu sou acostumado a dormir lá pelas onze. Oi. E eu que durmo quatro da manhã? Vai. Fica quieto. Vai, caralho. Não enfia o dedo na frente. É isso. Ah, aqui é você. Vai. Vai. Batendo recordinho em vídeo. Vai, caralho. Vai, Marcelo. Vai. Vai, caralho. Aê, 39% galera. Quando invertia, eu assumia. Tô aqui do lado dela. Que top. Vai, agora vamos só encerrar o vídeo, porque aí já foi foda. É, tá longo. Dá um replay aí, enquanto você vai jogando, aí beleza. Bom, pessoal, mas era isso que a gente queria mostrar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de fazer o que, Jujuba? Dá um like. Isso. Ah, a menina tá aprendendo já, virar mendiga de like aqui. Eu quase falei, dá um dislike. Não, 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 não. Deslike, não. É, foi. E vão lá nas fotos da minha namorada e comecem a curtir tudo. Ela adora quando alguém vai lá seguir ela e curte todas as fotos. O Marcelo também adora isso. O quê? Não, é sério. Olhem o Instagram dela que tá aqui embaixo do vídeo. Vão lá e curtem todas as fotos dela. Ele fala tanto do Instagram, mas e o Facebook, galera? O que que tem o Facebook? Você não falou do Facebook? Ah, mas é do canal. Mas o teu Face, quer que eu divulgue o teu Face? Então, teu cu. Bom, galera. Bom, já tá ficando tenso o negócio. Vamos encerrar isso aqui? Bom, então ela pediu pra eu falar. Então tá, o Facebook do canal tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Me acompanha lá também. Tô sempre conversando com vocês por lá. Bom, galera. Mas agora a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo. Fui!